Vem cá, saiu o edital da PM Bahia e você está perdidão com a matemática da Banca FCC? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar no concurso da PM Bahia. Então família, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima da Banca FCC. Vamos lá, para cima, para cima deles. Vamos lá família, essa aulinha aqui, só informando, colocamos essa aula no ar na sexta-feira, só que infelizmente tivemos um contratempo aí com áudio, regravamos aqui e agora está valendo. Legal? Agora o vídeo está em perfeitas condições para você assistir. Legal? Beleza? Então família, vamos lá. Conforme prometido, está aí o vídeo novamente e vamos com tudo para cima da Banca FCC. Mas antes família, de começarmos aí a quebrar as questões, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa. Pega a visão, você precisa ter acesso a uma metodologia de ensino que seja capaz de destravar a sua aprovação. Pô Marcão, é o que eu estou procurando até agora. Que metodologia é essa? Qual metodologia? Será que existe isso, Marcão? Essa metodologia? Pô, eu tenho muita dificuldade, pô, tive uma base fraca. Será que realmente eu consigo? Será que existe de fato essa metodologia? Existe, tá legal? É a tríade do método MPP. A tríade do método MPP é que vai destravar a sua aprovação. Pô, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Passa a visão aí para a gente. A tríade do método MPP são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino, que fazem os nossos alunos do curso da PM Bahia, do grupo dos 5%, serem aprovados e acertarem 80% ou mais das questões na hora da prova. É isso que nós ensinamos no nosso curso. Tá legal? Vou falar rapidamente aqui da tríade, beleza? Para vocês. Tá aqui, ó. Primeira técnica. Primeira técnica da tríade MPP. É o método 250. Marcão, para que serve o método 250? Primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Estou mandando logo o papo reto. Você vai aprender a interpretar. E vamos acabar, né, com essa objeção, né, que te atormenta na hora das provas. Pô, Marcão, eu não sei interpretar. Então, com a primeira técnica, a gente já acaba com essa objeção. A primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Legal? Então, a primeira coisa é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. E interpretando corretamente a questão, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Segunda técnica do método MPP. Pô, Marcão, já sei interpretar. E agora? Para resolver, né? Quero aprender aí macetes, né, bisus, técnicas de resolução. Vocês ensinam isso no curso? Ensinamos. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões da forma correta, né? De uma forma muito mais rápida que a concorrência. Por quê? No nosso curso, nós ensinamos várias técnicas de resolução que fazem você ganhar tempo na hora da prova. O que significa esse R? Ó, estudar, revisar e exercitar. A revisão tem que ser feita de forma imediata. Não tem essa coisa, ah, vou revisar o final de semana. Não, é de forma imediata. Estudou lá, assistiu a aula, estudou. Já revisa imediatamente. Estudar, revisar e exercitar. É um processo. E por que você não aprende matemática para passar na prova? Porque você pula as etapas. Saiu o edital da PM Bahia, o que você fez? Você foi lá e pegou um monte de prova da FCC para tentar resolver. Eu já sei, né? A gente já tem experiência, né? Em concurso. Então, a gente já sabe o que o aluno faz. Por isso que você não aprende. Não existe milagre, existe trabalho. Legal? Então, primeiro interpreta, depois resolve. Ah, Marcão, então, show de bola. Não quero mais nada. Já sei interpretar, já sei resolver. Aí que entra a terceira técnica, para a gente fechar. É a cereja do bolo. Técnica 20-80. É a prática, né? Com a terceira técnica, é a prática. É isso aí. Você vai ter a prática. O que significa 20-80? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui os nossos alunos são aprovados. Conseguem chegar aí no seu objetivo, porque é muito exercício. Tá legal? Interpretar, resolver. Interpretar, resolver. Só que isso aí é em cima de vários exercícios. Então, não tem como o guerreiro não aprender. Legal? Então, tá aí a tríade do método MPP. Essa é a metodologia de ensino que vai destravar, com certeza, a sua aprovação. Legal? Agora que falamos da tríade, da nossa metodologia, nada mais justo, né? Vamos agora aplicar e aprender um pouquinho com o método MPP. Legal? Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. É a galera que faz parte do curso da PM Bahia. Eu sempre falo isso para os alunos. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E nós disponibilizamos aqui no nosso canal no YouTube. E é um conteúdo de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao conteúdo que nós ministramos para a galera do grupo dos 5%. Aqui no YouTube, por exemplo, você perde muito tempo procurando aulas. Acaba também saindo do foco porque aparecem outras aulas para você. Você acaba assistindo. Acaba confundindo a tua mente porque cada professor tem uma filosofia, uma metodologia. E lá no grupo dos 5% não. Beleza? Lá a gente segue uma linha que é aquela linha da aprovação. Legal? Então vamos lá. Vai aprender agora um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, começando aqui a brincadeira. Primeira questãozinha na tela. Só questão de prova da FCC. Essa daqui, essa questão aqui, ela caiu no CEDU Espírito Santo em 2018. Então vamos lá. Para cima. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, agora está valendo, é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Para interpretar, cabeça de gelo. Barril dobrado, irmão. A cabeça de gelo. Para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50, o método das marcações. Através da primeira técnica, através do método dos 50, você vai saber qual é o assunto da questão e já vai saber ali também o que o problema está pedindo. Ou seja, você já vai ter um norte. Beleza? Você já tem aí metade da questão. Então você interpretando corretamente, você já tem aí metade da questão. E o método dos 50, a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Matemática é repetição. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Começando aqui o pagode. Dados os conjuntos A, B e C. Sabe-se que D é igual à operação tal, tal, tal. É um conjunto com número de elementos igual a... Então, família, interpretando aqui a questão, estamos diante de um probleminha de matemática básica sobre conjuntos numéricos. sobre conjuntos numéricos, né? Aí temos lá o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais. Então é todo esse blá, 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 blá. E isso cai em prova, cara. Isso cai em prova. E a FCC sempre coloca uma questãozinha dessa. Então, família, interpretando, sabemos o assunto. Qual é o assunto? Conjuntos numéricos. E o que ele está querendo na questão? Ele está querendo saber o número de elementos do conjunto D. Legal, suave, né? Interpretamos aqui a questão. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, através da técnica R, você vai saber a forma correta de se resolver essa questão. Então, para resolver essa questão, você tem que saber as operações, né? As operações. Operações com conjuntos, né? Que seria união e interseção. É isso que o guerreiro tem que saber. O que é união e o que é interseção. União é geral junto. Você vai juntar ali os dois conjuntos, né? Claro que se tiver elemento repetido, você não vai repetir. Você vai juntar, só que você não vai repetir, né? É geral junto, mas com esse detalhe. Se tiver repetido, você não vai colocar ali o elemento mais de uma vez, na hora que representar a união. E a interseção é a parte comum. Numa linguagem nossa, o que tem num e tem no outro, né? Tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, família, agora é só executar a missão. Já está tudo ali organizado. Vamos lá. Para a gente dar o fatality, primeira coisa. Conjunto A. Vamos determinar aqui os elementos do conjunto A. Vamos lá. Dado o conjunto A, né? Dados os elementos de X pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que X, ó, X é maior que 3 e menor ou igual a 9. Então, conjunto dos números naturais, né? Qual é o conjunto dos números naturais? Vamos lá. Vamos relembrar isso daí, né? Naturais. É o 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, maior que 3 e menor ou igual a 9, qual é a galera que está naquele intervalo ali? Seria o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Beleza. Conjunto B. Ó, agora eu vou representar ali o B. Vamos lá. B. Dado o conjunto B, sabendo que Y, ó, pertence aos naturais, tal que Y é maior ou igual a 6 e menor ou igual a 11. Então, vamos lá. Vou determinar aqui essa galera. Quais são os valores de Y? Seria o 6, porque é maior ou igual, 7, 8, 9, 10 e 11. Por que o 11? Porque, nesse caso, é menor ou igual a 11. Então, o 11 entra. Legal. E o conjunto C? Dado o conjunto C, sabendo que Z pertence aos naturais, tal que Z é maior que 4 e menor que 10. Então, maior que 4 e menor que 10 seria o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, dá para a gente descobrir ali o conjunto D. Ó, conjunto D. Vamos lá. Quem é o conjunto D? É o A. Ó, é o A. Conjunto A. Quem é o conjunto A? Aí, eu vou escrever ali, ó. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. União, união, com C interseção com B. Ó, C, ó, C interseção com B. Interseção é parte comum. O que é que tem no C e no B, né? Ao mesmo tempo. Ó, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, está aqui, ó. O 6, o 7, o 8 e o 9. Agora, eu vou fazer a união. O que é que é a união? Geral, né? Geral junto. Vou juntar os dois. Só que eu não vou repetir, né? Eu vou juntar, só que eu não vou repetir, né? Elementos comuns eu não vou repetir. Vou colocar só uma vez aqui dentro do conjunto. Então, olhando aqui, ó, é o próprio conjunto A. Por quê? C interseção com B está dentro do A. Então, quando eu juntar os dois, vai dar o próprio A, né? Esse carinha aqui está aqui dentro. Então, na hora que eu juntar, vai dar o próprio A. Então, vai ficar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, teria quantos elementos o conjunto dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra E. Não é isso? Letra E. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, família, matamos aí a primeira questão. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método, 2, 50 neles, ó. Vamos lá. Uma lanchonete vende suco de uva e suco de laranja. O suco é servido em copos de dois tamanhos, pequeno ou grande. Foram vendidos 152 copos de suco, dos quais 56 eram grandes e 68 eram suco de uva. Sabendo que 55 copos pequenos de suco de laranja foram vendidos, o número de copos grandes de suco de uva vendido foi de... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, estamos diante de um probleminha de matemática básica. Probleminha de matemática básica envolvendo aí operações básicas. O que seriam operações básicas? Pode ser uma soma com uma subtração, uma multiplicação com uma divisão. Então, dentro do contexto ali da questão, vai rolar uma operação básica. Falamos as quatro operações da matemática, né? Claro, isso tudo dentro de um certo contexto, né? Você vai ter que também ali saber interpretar a questão. Mas o que vai acontecer é isso, é uma operação básica. Legal? E o que ele está querendo na questão? Ele está querendo o número de copos grandes de suco de uva vendido. Legal. Interpretei a questão. Você não pode quebrar essa sequência. Interpreta, resolve. Matemática é repetição. Interpreta, resolve. E você tem que ser aquele aluno disciplinado. É isso que nós ensinamos no nosso curso. O aluno ter disciplina, constância, disciplina. Fazer ali sempre a mesma coisa. Que isso vai te levar, cara, ao topo. É a auto-performance. De tanto você fazer ali a mesma coisa, cara, uma hora você vai decolar. Beleza? Então, vamos lá. Interpretamos, né? Agora é resolver. Para resolver, entra na jogada a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver a questão. E é natural, né? Imagina, de tanto você, ó. Vários exercícios. Técnica 2080. Vários exercícios. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, ó. Estudar, revisar, exercitar. Estudar, revisar, exercitar. Cara, é natural que você já bata o olho na questão e já saiba ali o que tem que fazer. Então, nessa questão aqui, nós vamos utilizar uma técnica, que é a técnica da ramificação. Então, junto com os cálculos, né? Junto com a matemática básica, nós vamos utilizar aí a técnica da ramificação. Ó, mantra MPP, ó. Ramificar para organizar. Então, você vai usar a técnica da ramificação sempre que você se deparar com um probleminha, com várias informações, né? Olhando aqui o problema, ele tem várias informações. Opa, eu vou usar a técnica da ramificação. Para quê? Para organizar. Olha como a técnica ajuda na organização. Vamos lá. Ele falou o seguinte aqui no problema, ó. E foram vendidos, ó. 152 copos. Então, esse é o total. Tá aqui, ó. 152 copos. Aí, eu já vou ramificar. Ó, ramificar para organizar. Por que que eu vou ramificar? Porque tem copos grandes e copos o quê? Pequenos, ó. Já separei ali as informações. O que que ele tá falando ali, ó? Que desses 152, 56 eram grandes, ó. Então, já tem como eu descobrir o pequeno. É só diminuir. 152 menos 56. Isso aí vai dar 96, ó. Só vou ver aqui a continha. 152 menos 56. Vai dar 96. Aí, eu vou ramificar novamente. Por quê? Tem copo grande. Tem copo grande que é de uva. E tem copo grande que é de laranja. Tem copo pequeno que é de uva. E tem copo pequeno que é de laranja. Lembrando, ele quer saber o número de copos grandes de suco de uva. Malandramente, eu já vou sinalizar isso daqui, ó. Grande de uva. Ele quer saber aquele carinha ali, ó. Que eu pintei de amarelo. Aí, vamos lá. Completando aqui, ó. A ramificação. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Ele fala que tem 68 copos de uva. Era um suco de uva. 68, né? Perdão. E 55, ó. Copos pequenos de suco de laranja foram vendidos. Pequeno de laranja. Está aqui, ó. 55. Se eu tenho o pequeno de laranja, eu tenho o pequeno de uva. É só diminuir. Aí, eu vou diminuir aqui, ó. 96 menos 55. Isso daí vai dar 41. Então, ele vendeu 41 copos pequenos de uva. Só que eu não quero o pequeno. Eu quero o grande. Como é que eu vou achar o grande de uva? A partir dessa informação aqui, ó. Ele falou que 98 eram de suco de uva. Então, ele vendeu o total de suco de uva. 68. Só que, desses 68, acompanha o raciocínio. Tem copo que é pequeno e tem copo que é grande. O pequeno, eu já sei. Está aqui, ó. 41. Como é que eu vou descobrir o grande? É só diminuir e correr para o abraço. Ó. Grande de uva vai ser 68 menos 41. Que vai dar quanto? 27. Então, essa seria a resposta. Já matamos a questão. Marcão, grande de laranja. Aí é só diminuir. 56 menos 27. que daria 29. Só que aqui ele quer saber o grande de uva. E nesse caso é 27. Olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, mais uma questãozinha para a conta da banca FCC. Eu sei que você está aí, né? se questionando, né? Pô, será que é verdade? Será que essa metodologia vai me ajudar? Eu sei. Eu sei que você está com essa pulga aí atrás da orelha. Você, provavelmente, já fez vários investimentos, já ficou reprovado várias vezes na PM Bahia por causa da matemática. E isso tudo é natural, né? Que você tenha, né? Esse pensamento. É natural. Mas, sendo muito sincero, família, se eu não estivesse, né? Vendo, né? Com os meus próprios olhos aqui, vivenciando, né? Isso. Diariamente, a transformação, a mudança na vida dos nossos alunos, cara, eu também não iria acreditar e já teria, né? Fechado aqui as portas do matemática para passar. Cara, com certeza eu ficaria igual a você. Mas, o método funciona e já é uma realidade. Por quê? nós estamos aprovando, cara, milhares e milhares de alunos. E um desses alunos, né? Eu estou colocando aqui para vocês, é lá do Sertão da Bahia, o JRS. Olha o que ele mandou para a gente. Olha que legal. Bom dia. Vim agradecer a todos vocês que contribuíram com a minha aprovação. foi aprovado no concurso da PM Bahia 19-20 com o cursinho de vocês. Governador já autorizou a convocação de todos. Caveira. Então, cara, é isso aí. É isso que nós queremos para você. Então, família, se você quer ter o mesmo resultado que o nosso amigo do Sertão da Bahia, eu tenho um convite para você. inscreva-se agora mesmo na imersão de matemática para a PM Bahia. O maior evento de matemática para a PM Bahia do Brasil. Nós vamos fazer aqui uma análise de provas voltadas para carreiras policiais que a FCC já fez. Vamos colocar nessa imersão para você. Vamos te dar dicas. e o principal, nesse evento, você terá uma condição especial para estudar com a gente. Já dei um spoiler. Você vai ter uma condição especial para estudar com a gente. Então, não fique de fora. O Júnior está colocando aí o link. Vai lá, faça a sua inscrição, entre para o grupo, porque dia 19, se eu não me engano, na próxima quarta-feira, semana que vem, vai rolar a imersão e você não pode ficar de fora. É totalmente online, totalmente gratuito. Basta você entrar aí no link que o Júnior está colocando para você. Legal? Então, quer passar no concurso da PM Bahia e realizar o sonho de ser policial e ter estabilidade financeira? Inscreva-se agora mesmo na nossa imersão. Vai ser um evento fechado, tá? e só vai participar quem estiver no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, o evento vai rolar às 20 horas no dia 19. Legal? O convite está aí agora com você. Espalha para geral, vamos lotar a imersão, porque dia 19 é tudo nosso. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui, próxima questão. Vamos lá. sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Se 3 quartos de um tanque vazio de combustível de um carro cabem 36 litros, a capacidade total desse tanque é... Então, analisando aqui a questão, né, pelo contexto, ficou muito evidente aqui que é um problema sobre frações. É um problema sobre frações, 3 quartos, né, um probleminha sobre frações. Legal. E ele está querendo aqui, ó, a capacidade total do tanque. Então, já analisei, já interpretei. Eu já tenho um norte, pô, já sei que o problema é de fração. Beleza. Técnica R. aluno do curso da PM Bahia. Estudar, revisar e exercitar. Então, tanto o cara praticar ali, ele já sabe, caramba, para achar o total, né, eu vou usar aqui o teorema do igual. Para achar o total, eu vou usar aqui o teorema do igual que eu aprendi lá no curso do matemática para passar. Vamos lá. Teorema do igual. É, moleque, aqui é só bizu, cara. Por isso que aqui é diferente, né? Vamos lá, repete aí na sua casa. Apareceu o igual encontra o total. Não tem isso de usar x, y, z. Cara, fração é fração, é aritmética, é só número. Então, vamos lá. Apareceu o igual encontra o total. Não fica trocando ideia, não. Pode acreditar e tira os porquês da tua vida, né? A luz chegou. A luz chegou aqui com o método MPP. É aqui que vai te aprovar. É esse método que vai te aprovar. Então, vamos lá. Como é que a gente vai aplicar o teorema do igual? Primeira coisa, eu preciso de uma igualdade, tá? Olha o que ele está falando aqui, que 3 quartos do tanque vazio cabem 36 litros. Então, o que é que já vem na tua mente? Que 3 quartos do tanque equivale é igual a 36. Quando acontecer isso na questão, você vai lembrar do teorema do igual. Apareceu o igual encontra o total. Todo probleminha de fração em algum momento vai acontecer isso. Só que aqui já aconteceu de cara. Aí é só correr para o abraço. agora tem probleminha que você ainda vai ter que desenrolar para acontecer isso. Mas em algum momento vai acontecer isso. Acontecer o que, Marcão? Você ter uma fração de um lado e um valor numérico do outro. E quando você igualar, aí você vai lembrar. Apareceu o igual, encontra o total. Vamos lá. Como é que você vai encontrar o total? Estou te dando poderes, hein? Como é que você vai encontrar o total? Primeira coisa, você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você vai multiplicar pelo de baixo. Marcão, isso daí é sempre ou só toda vez? Só toda vez que é a mesma coisa que sempre. Legal? Beleza? vai ser sempre assim. Igualou, cara? Um abraço. Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Essa continha vai te dar sempre o valor total. Olha que legal. 36 dividido por 3 vai dar 12. 12 vezes 4, 48. Então, o que é o 48? É a capacidade total do tanque. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos mais uma aula para a PM Bahia. Muito obrigado aqui pela presença de todos. E lembrando, não deixe de participar da imersão de matemática para a PM Bahia. E vou deixar aqui um presente para você, que é o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP. Legal? Que daqui a pouco nós vamos liberar para você o resumo dessa aula. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Vamos junto. Um abraço.